Sou feliz encanto Sou por causa de você Sou feliz encanto Só porque eu amo você Feliz encanto Sou feliz encanto Sou por causa de você Hoje sou feliz encanto Sou feliz encanto Só porque eu amo você Sou feliz encanto 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 O nosso corpo tem essa identidade, é o corpo da raça humana, bailando, dançando e tocando para festejar o Orum, o universo. O nosso corpo tem essa identidade, é o corpo da raça humana, bailando, dançando e tocando para festejar o Orum. O nosso corpo tem essa identidade, é o corpo da raça humana, bailando, dançando e tocando para festejar o Orum. O nosso corpo tem essa identidade, é o corpo da raça humana, bailando, dançando e tocando para festejar o Orum. O meu bloco, o meu bloco hoje, ele é resistência. O bloco afro do Dua hoje não é mais meu, mas é da comunidade do Arraio da Ajuda, é da Bahia. O bloco afro do Dua, ele tem a preocupação de cultuar a nossa ancestralidade através do toque, através da dança. Hoje é um dia de som, alegria, acható, do meu dever de verão. Vem, vem! O Dua! 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 O Dua!